Ok pessoal, falando agora sobre os condrictes, o nome dos condrictes são os peixes cartilaginosos. Se vocês lembrarem das aulas de histologia, nós tínhamos lá o tecido cartilaginoso, então tinha a célula condroblasto, condrócito, então são as células cartilaginosas. Condros então é cartilagem e ictios é peixe, ictis é peixe. Então o nome do profissional que estuda peixes é o ictiólogo, o biólogo que estuda peixes é o ictiólogo. Então ictiologia, a ciência diz que estuda os peixes aí. Então peixes cartilaginosos, condrictes, condros, cartilagem, ictis, peixes. Uma coisa bastante importante da gente lembrar sobre os condrictes, quem são eles? São os conhecidos tubarões e as raias e essa ideia de eles serem cartilaginosos, terem um esqueleto cartilaginoso, no passado já foi tido como um carácter primitivo, mas hoje é considerado como isso é um carácter derivado. Quando a gente estuda os fósseis, a gente vê então que outros organismos mais antigos e ancestrais até, dos tubarões e raias modernos, eles eram ósseos. Então os nossos tubarões e raias, eles perderam a ossificação do seu esqueleto e entraram num caminho evolutivo de perda de peso, mas ganham em agilidade provavelmente. Então eles são bem protegidos por sua pele e então deixaram de ter esqueletos esqueléticos ósseos, eles têm esqueleto cartilaginoso. A maior parte dos condrictes é de organismos marinhos, nós temos algumas poucas raias de água doce, aqui em grandes rios na América do Sul especialmente, também temos alguns na África e na Ásia, principalmente em grandes bacias hidrográficas aparecem algumas espécies de arraias. E eventualmente tem algum tubarão que entra rio acima, mas ele não mora nesse rio, ele não costuma morar, tem registro de até 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro, 100 quilômetros de tubarões entrando, por exemplo, no rio Amazonas. Mas ele está entrando, se aventurando e provavelmente ele vai sair dali. Então, se a gente pensar aí num condrict primitivo, a gente tem aqui o bichinho que a gente estava vendo agora há pouco, o gnatos tomado primitivo, que tem mandíbula, não tem mais aquela boquinha redonda, agora tem uma boca sorridente aqui, que a gente vai indicar como a mandíbula. Temos a linha lateral e todas as nadadeiras, primeira nadadeira dorsal, segunda nadadeira dorsal, nadadeira caudal, anal, nadadeiras pélvicas, nadadeiras peitorais, fendas branquiais. São as principais características. Tá, professor, mas ele não parece com um tubarão. Pois é, e agora? Agora parece, né? Então, a grande diferença desse peixe ancestral para os tubarões modernos é o rostrum. Nós temos duas grandes diferenças, é o rostrum e a nadadeira caudal aqui. Então, o rostrum do bicho que é mais comprido, ele é mais focinhudo, a gente não chama focinho, a gente chama de rostrum, rostro ou rostrum em latim, mas é esse rostrum aqui. Então, e a outra novidade aqui é a nadadeira caudal, né? Que o corpo do bicho, ele se torce para cima, né? Ele tem uma dobra aqui na coluna dele e a nadadeira caudal é diferenciada, que ela tem um lobo superior diferente do lobo inferior e a gente chama ela, então, de nadadeira heterocerca. Ela tem um cerco inferior diferente do cerco superior, né? Heterocerca, né? Uma nadadeira diferente aí que os tubarões têm. Então, pensando no tubarão, agora outra coisa que aparece às vezes nos tubarões, não em todas as espécies, é um outro buraquinho que aparece aqui, ó. Que é um buraquinho antes das fendas branquiais. Esse buraquinho aqui é uma fenda branquial modificada que ficou espremida aqui quando a mandíbula se mudou para frente, né? Quando a mandíbula, quando o primeiro par de arcos branquiais se transformou na mandíbula, o segundo par se transforma no aparato ióido que dá sustentação, então, para essa mandíbula e entre o arco ióido e o arco mandibular sobra muitas vezes um buraquinho chamado de espiráculo, né? Nos tubarões ele pode ser presente ou não, né? Algumas espécies têm, outras espécies não têm e ele funciona como saída de água, assim como as fendas branquiais. A água entra pela boca e sai pelas fendas branquiais e sai pelo espiráculo também, ok? Uma outra coisa que aparece nos tubarões machos é uma estrutura associada aqui às nadadeiras pélvicas dele, às nadadeiras pares pélvicas, né? Que é uma modificaçãozinha dessa nadadeira, onde aparecem duas estruturas em forma de tubo, né? Uma em cada nadadeira, que a gente chama então de clásper. Cada uma dela é um clásper, as duas juntas são clásperes, né? No plural, clásperes. O clásper é o órgão copulatório dos tubarões, né? Então isso vai aparecer nos machos aí. E isso indica pra gente então que esses animais, né? Os condrictes de maneira geral, as raias também, fazem fecundação interna, né? Elas têm um órgão copulatório. Esse clásper nada mais é do que uma modificação, um enrolado dessa nadadeira, como se formasse um canudinho, como se você pegasse uma folha de papel e faz um canudo com ela. Então a nadadeira é uma estrutura chata, né? Enroladinha, forma um canudo. E esse canudo justamente é o canal de passagem do esperma do corpo do macho pro corpo da fêmea, então, né? Então essa é uma estrutura importante que aparece aí nos condrictes, né? Os condrictes, então, os tubarões, não são tão diferentes dos outros peixes, né? Então eles têm todas aquelas nadadeiras, tem esse dimorfismo sexual aqui do clásper e as raias já são animais já bem diferentes. Elas são animais achatados dorso-ventralmente, né? A principal movimentação do tubarão é com movimentos laterais da coluna, né? Da cauda, assim como o ancestral já fazia, né? O cordado ancestral fazia, os agnatos faziam, né? Os urocordados faziam, o céfalo cordado fazia, o hemicordata já fazia, né? Então, mostra uma característica, uma movimentação ancestral, né? De remar com movimentações laterais da cauda. As raias fazem muito pouco esse movimento e a principal órgão locomotor delas são as nadadeiras peitorais. E as nadadeiras peitorais das raias, né? Então elas vão fazendo movimentos nesse sentido, né? As peitorais são semelhantes, né? São homólogas aos nossos braços. Então elas fazem ondulações nesse sentido e vão se deslocando. As raias costumam ter movimentação lenta, Enquanto os tubarões são animais predadores, né? São carnívoros predadores, as raias de maneira geral são detritívoras. Elas têm a boca voltada para o fundo, elas vivem em contato com a areia, né? Com o lodo. Elas se alimentam de detrito e filtram, né? Partículas alimentares mais interessantes aí para a sua alimentação, tá? Observando a morfologia da raia, né? Aqui em vista dorsal e aqui em vista ventral. Em vista dorsal nós temos os dois olhos. Logo atrás dos dois olhos, aqui um pouquinho mais quadradinho, vão ter dois orifícios que são os espiráculos. Uma coisa bem interessante que aparece aqui é que as arraias são achatadas dorso-ventralmente, mas o espiráculo ficou para cima e os outras fendas branquiais, né? Que o espiráculo é uma fenda branquial modificada. As outras fendas ficaram para baixo, né? Junto com a boca aqui, né? Então aqui a região ventral do bicho, a boca, as fendas branquiais, aqui o ânus, né? A cloaca do animal. Então aqui nós temos olhos, espiráculos, linha lateral aqui em azul. A nadadeira peitoral, né? As nadadeiras peitorais desses animais são tão grandes que ela emenda com a cabeça. É até difícil definir onde termina a cabeça e começa a nadadeira peitoral. Depois nós temos as nadadeiras pélvicas aqui dos dois lados, né? Aqui também tem as nadadeiras pélvicas. Bom, logo atrás aqui nós temos então o pedúnculo caudal dessas arraias, né? Raias ou arraias, né? Os dois nomes são corretos, né? Um pedúnculo caudal que é a cauda do animal, né? Pode ter ou não a nadadeira caudal. E as nadadeiras dorsais, uma ou as duas, podem ser transformadas em espinhos. Ou seja, ela não tem mais uma membrana, ela tem só um espinho rígido a ponto que ela consegue deitar ele ou levantar ele. E o pessoal, por exemplo, os ribeirinhos, né? O pessoal pescadores que moram em rios, próximos a rios, né? Que tem arraia de água doce. Quando eles estão entrando na água de prainhas, especialmente, né? Pra tomar um banho no rio, alguma coisa assim. Eles não levantam pé pra pôr na água. Ou eles entram de calçado, ou eles entram com o pé arrastando pela areia. Pra evitar de pisar num bicho desse, né? Diz que é muito doloroso, né? Uma ferroada, né? Uma espinhada aí de uma raia nesse sentido. E aqui na visão ventral desses animais, nós temos então a boca. Nós temos as fendas branquiais. Então o bicho, ele tá com a boca sempre em contato com o substrato. Se alimentando de detritos, o alimento vai ficando preso, né? E a água vai saindo pelas fendas branquiais aqui. Uma coisa que eles têm, né? Então os guinatos tomados aparecem aí entre os viventes, entre os guinatos tomados, é a linha lateral, né? Que é um sistema sensorial. Eu falei agora há pouco e agora vamos detalhar um pouquinho mais. Esse sistema da linha lateral, alguns autores chamam de sistema acústico lateral, né? Eles aparecem aí em agnatos fósseis, né? Então a gente não viu na nossa disciplina, mas aparecem nos condrictes, aparecem nos osteictes e aparecem também nas larvas de anfíbios, né? Então vão aparecer aí até nos anfíbios adultos que permanecem aquáticos, como os tritões, por exemplo. Tá? Esse sistema da linha lateral, o mais importante da gente saber dele é que ele é um mecanorreceptor. Ou seja, ele é um receptor mecânico, como se fosse um tato, né? O nosso tato, só que a distância. Ele percebe não coisas que encostam nele, mas coisas que movimentam a água ao redor dele. Então eles percebem, por exemplo, se ele está nadando a favor ou contra a correnteza, ou se a corrente está de lado. Ele percebe uma vibração na água de um peixe que está nadando próximo a ele. Ele consegue perceber coordenação dos cardumes. Então os vários peixes, um do lado do outro, conseguem perceber muito rapidamente o movimento dos seus vizinhos, né? Então tudo isso ajuda também na fuga de predadores, na caçada dos predadores, nos presos fugindo dos predadores, tudo isso. A detecção, né? É um órgão sensorial, como os nossos olhos, como o nosso nariz e tal, mas é um órgão de um tato à distância. Então ele é um mecanorreceptor. Ele percebe a movimentação da água. Como é que é isso, né? Então voltando aqui à nossa figura, nós temos aqui a linha lateral. Normalmente ela está nessa posição do corpo do bicho, ao longo da lateral do bicho. Por isso chama, inclusive, de linha lateral. Ela é uma série de orifícios, né? Quando você olha por fora do bicho, ela é uma série de orifícios, vários buraquinhos alinhados, né? Agora, quando a gente faz um corte no bicho, um corte histológico, e vai ver o que tem abaixo desses orifícios. Então agora na nossa imagem aqui, a gente tem aqui em cima as escamas. Aqui eu tenho os orifícios, que é o que a gente consegue ver de fora. Logo abaixo desses orifícios eu tenho um canal, né? Que liga todos esses orifícios, um canal. Então aqui eu tenho a água do mar, né? A água entrando aqui. Nesse canal eu tenho órgãos sensoriais chamados de neuromastos ou neuromastes. São células ciliadas, são conjuntos de células ciliadas associadas a uma cúpula gelatinosa. O que acontece então? Quando a água do mar movimenta para cá, né? Está no sentido aqui de trás para frente. Essas cúpulas gelatinosas vão dobrando um pouquinho. Essas cúpulas gelatinosas dobrando ou se amassando um pouquinho, elas transmitem informação para os cílios dessas células ciliadas. Isso aqui vai gerar despolarização de membrana, vai gerar uma informação que aqui os nervos vão captar. Ou seja, ele vai dizer para mim se a corrente está mais forte, está mais fraca, de que lado que está, se está mais na frente, se está mais atrás do animal. Esse é como funciona então o sistema da linha lateral desses animais. Outra coisa que aparece aí nos condrictes, um outro órgão sensorial que aparece aí nos condrictes, são as ampolas de lorenzine. Ampolas de lorenzine. Ampola é um buraquinho, uma cavidade. E lorenzine é o nome do pesquisador que descreveu pela primeira vez. Essas ampolas de lorenzine são orifícios também, assim como a linha lateral, são orifícios na superfície do corpo, principalmente concentrado no focinho do tubarão, no rostrum do tubarão, justamente porque ele é focinhudinho, ele tem aquela estrutura na frente da boca dele, é cheia de orifícios, que são as ampolas de lorenzine. Então, mais uma vez aqui na nossa figura, ampliando a carinha do tubarão, aqui eu tenho uma superfície toda furadinha, toda cheia de orifícios, e esses orifícios então são preenchidos por substância proteica, gelatinosa, isolante elétrica, e no fundo eu tenho células ciliadas semelhantes ao neuromastus, mas sem cúpula gelatinosa. E essas células ciliadas aqui são sensoriais, são especialistas em captar diferença de potencial elétrico, ou seja, se alguma coisa mudar, tiver uma eletricidade diferente, próximo ao focinho do animal, próximo ao rosto do animal, ele percebe diferença de potencial elétrico, ou seja, campos elétricos, campos magnéticos. Se a gente lembrar que toda célula faz bomba de sódio e potássio, se vocês lembrarem lá da biologia celular, bioquímica, e isso envolve alguns elétrons para um lado, uns prótons para o outro, cátions e ânions para lá, cátions para cá, ânions para lá, tudo isso é diferença de potencial elétrico, ou seja, cada célula viva, especialmente células bastante ativas, como células nervosas e células musculares, principalmente, estão fazendo esse tipo de movimentação, a movimentação da actina e miosina da célula muscular, também tem movimentação de gradiente elétrico, tudo isso está gerando microcorrentes elétricas, e os tubarões e as raias conseguem perceber isso, então eles conseguem perceber milivolts, coisas que os nossos voltímetros mais sofisticados conseguem perceber, eles conseguem perceber casas muito pequenas, abaixo do zero, de milivolts, então eles conseguem perceber movimentação celular, uma despolarização de membrana, eles conseguem perceber, ou seja, uma raia, um tubarão consegue achar uma presa que está enterrada na areia, no lodo, mesmo que ela esteja bem paradinha, se tiver coração batendo, pode ser comida, pode ser, então eles conseguem perceber coisas mesmo no escuro, mesmo sem luz, mesmo sem olfação. Outra coisa sobre os condrictes interessante, que a gente já falou um pouquinho, é que existe dimorfismo sexual, então os machos são diferentes das fêmeas, as fêmeas tendem a ser maiores que os machos, mas os machos têm um carácter diferenciado, então desde que o bicho seja adulto ou quase adulto, a gente já consegue saber, mesmo com um bicho morto, um bicho pescado, se ele é um macho ou uma fêmea, porque o macho possui o órgão copulatório, o cláspera, então que é essa estrutura associada aqui, ou uma modificação nas nadadeiras pélvicas, que é uma estrutura para o transporte, transferência do esperma do corpo do macho para o corpo da fêmea. E a mesma coisa acontece com as raias, as raias fêmeas são maiores que os machos, e os machos possuem o clásper, então a gente tem esses dimorfismos aí. Ainda sobre os tubarões e raias, a gente tem sobre a reprodução deles, eles fazem fecundação interna, eles têm um órgão copulatório, o clásper, a gente já falou deles, eles têm desenvolvimento direto, ou seja, não existe larva de tubarão, larva de raia, então já nasce um filhotinho semelhante ao adulto, ele não tem metamorfose, com exceção de que ele é pequeno, 20% das espécies de raias e tubarões são animais ovíparos, ou seja, botam ovos, esperam os ovos nascer e eclodir, o filhotinho eclode do ovo, e 80% das espécies são vivíparas, são espécies que parem os filhotinhos vivos, ou seja, não botam os ovos. E existem três tipos de viviparidade ainda nesses condrites, nesses peixes cartilaginosos. O primeiro tipo e mais simples, que é um tipo de viviparidade lecitotrófica, então o lecito, lembra da embriologia comparada, é em relação ao vitelo, tínhamos então ovos oligolésticos, que tinham pouco vitelo, aléstos sem vitelo, teloléstico com vitelo numa das extremidades, megalésticos com muito vitelo, centroléstico com vitelo dentro, bem no miolo, então lecitotrófico, trofos é comer, lecito então é um bicho que se alimenta, quando ele está na fêmea, então essas viviparidades começam de uma forma bastante simples, que seria simplesmente a fêmea não botar o ovo, e ela não bota o ovo, e também não constrói a casca do ovo, não precisa ter uma casca se ela não vai botar, ela vai manter os ovos no oviduto, então esses ovos vão permanecer no oviduto, até o momento que o filhote nasce, e ela vai parir o filhote pronto, e esses filhotes, nesse primeiro tipo de viviparidade, que é a lecitotrófica, o filhote é igualzinho o da oviparidade, do animal ovíparo, ele se alimenta do vitelo, do que tem no ovo, e acabou, ele vai nascer, e acabou, é isso aí, essa é a viviparidade mais simples, e cerca de 40% das espécies de tubarões e raios, ou seja, metade daqueles que fazem viviparidade, fazem dessa forma mais simples, um segundo tipo de viviparidade, que é a viviparidade matrotrófica, trofos comer, matro a mãe, a mãe, então ele come, ou uma matriz, ele come a mãe ou a matriz, ou seja, ele vai se alimentar do vitelo, depois ele se alimenta de vitelos de ovos não fecundados, alguns casos pode acontecer canibalismo, ou seja, o filhotinho que nasceu primeiro, come os irmãozinhos mais atrasados, e principalmente o que acontece de novidade evolutiva aqui, é que a mãe secreta uma substância proteica pelos ovidutos, e daí o filhotinho dentro do oviduto da mãe, antes de nascer ainda, se alimenta disso. O mais interessante de tudo é que essa secreção proteica, ela tem açúcares, cálcio, proteína e gordura, e é meio leitosa, ou seja, ela é muito semelhante ao leite, ao leite que os mamíferos produzem, temos aves que produzem, temos que produzem leite de pombo, tem alguns outros organismos aí, vertebrados parecem ser capazes de produzir substâncias semelhantes ao leite, todas elas influenciadas pelos hormônios da ocitocina, os hormônios aí do nascimento, e prolactina e coisas assim, e muito semelhante ao dos mamíferos, mas em lugares diferentes, nesse caso secreta no oviduto aí das fêmeas. Cerca de 30% das espécies de tubarões e raias usam esse tipo de viviparidade, matrotrófica, um pouquinho mais elaborada do que a lecitotrófica, onde o filhote só se alimenta dos nutrientes do ovo mesmo. E o terceiro tipo e mais raro de viviparidade é a viviparidade placentotrófica, ou seja, o animalzinho se alimenta por uma placenta, que não é homólogo à placenta dos mamíferos, mas funciona de forma semelhante, uma associação, uma hipervascularização que a fêmea dá no saco vitelínico desse filhotinho, então ele vai se alimentar ali pelo saco vitelínico e de nutrientes que a mãe está enviando para ele. Então ele se alimenta do vitelo e de nutrientes via essa placenta que a mãe produz ali e manda para ele. Então um terceiro tipo de viviparidade. Música Música Música